Música Oi gente, aqui é a Abby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour Sim, a corrida de parkour com o... Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Beleza galera, eu acho que minha face... eu esqueci de fazer isso aqui Ih, eu esqueci, sabia que eu tinha esquecido de fazer isso Eu sempre esqueci de fazer isso Fazer o que? Hã? Fazer o que? Dar o zoom na minha facecam, no programa da facecam Eu sempre me deixo muito afastado, sabe? Ah, entendi Exatamente E galera, eu tô um pouquinho gripada, mas já vai passar, já vai passar daqui uns dias, né? Tomara, tomara Mas, no último, o Matheus lembra, o Matheus perdeu pra mim E você viu o que a galera comentou, né? Não, o que que fala? Hashtag BB mita do parkour Sério? Vai ver os comentários Tá, depois eu vejo então Já me chama de deusa do Skywars, agora mita do parkour também não, né Matheus? Ah, pro próximo eu ganho Vai deixar? Vai o quê? Vai deixar eu ganhar mesmo? Não, eu vou ganhar Tá, galera No último eu ganhei, então agora vamos ver quem vai ganhar Ahm Qual que é mesmo que a gente tava? A gente tava nesse daqui, ó A gente foi nesse Dark Dungeon E agora nós vamos no Golden Heights Sim Meu Deus, o que que é isso? Não faço ideia, não faço ideia do que que é, sério Ai meu Deus Meu Deus Ai meu Deus O que que é isso, cara? Que daideira, Matheus É um prédio de ouro mesmo Sim Coloca o seu timer aí, Matheus Reset time Oh, boa Ah, eu tinha removido Então? Vamos Ai caraca, por que você tá com o diamante na mão? Porque eu peguei no bagulho Meu Deus, você clicou e eu fui É, e eu não fui, droga Ai, agora você cai atrás de mim Tô atrasado 5 minutos Não, 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 pode voltar Olha a dança do choro Ó, ó, tá roubando, tá roubando, tá roubando, tá roubando, tá roubando Ah, não, morri Aí, bem feito, você não abriu a porta do checkpoint Ah, aqui E daí, o checkpoint não será parado Ó, ó, ó Eu só acho que eu tô na cola Tá na cola, mas a gente já vai perder Sua cola vai ser desfeita Galera, a gente fez um trato Nessa série Que tipo assim, a partir de agora a gente não vai ficar mais enrolando Mano, a gente vai tipo correndo e tal Vamos ver quem ganha de verdade Tá rolando tipo uma competição em termos, Matheus Pra ver quem consegue terminar as fases primeiro, né Matheus? Uhum, é mesmo, eu não sabia Eu achei outro Dima Sim Oh, caraca, eu não consigo parar aqui E vê quem é o melhor O Matheus já tá com alguns pontos Eu acho que ele Não sei quantos pontos eu tô Quantos pontos ele tá Porém, no último eu ganhei Então, esse daqui eu vou ganhar também Porque agora eu tô levando a sério É, agora Agora tá apelando, né? Eu tô apelando Na bondade do bagulho Você não tem que esperar eu e tal Igual eu fazia antes? Não, eu não te espero mais, Matheus Agora eu sou uma pessoa de respeito, entendeu? Eu sou uma pessoa Que imita no bagulho Sem olhar pra trás Ah, agora é assim, então É Não vai esperar mais Aí é que nem um cocôzinho feliz Não vai esperar mais Não vou esperar Tá bom, então Se reclamar Ainda faço o dobro de esforço pra ganhar É mesmo? É Então você ab... Ah, velho Não acredito que eu caí Só abixona mesmo Oh, meu Oh, oh Eu tava bem atrás de você E caí de merda Que que é? Tava bem na sua cola E caí de vacilão Eu sei, Matheus Você é um vacilão Galera O Matheus é vacilão Pera Tô na cola Mano Eu vou ganhar Esse aqui tá escrito nas estrelas Sabe o que que é estrela, Matheus? Ah, não Olha lá, velho Sabe o que que é estrela? Pior que ela vai ganhar mesmo Óbvio Matheus, tá escrito nas estrelas Pior que ela vai ganhar mesmo Ah, não Ah, mano Não Pra onde que eu devo ir? Espera Por favor Ah, Bibi É pra cá mesmo, não é? Depois vem pra cá Para de apelar, moça Eu tô apelando a minha bondade Mano, eu tô muito doente Olha isso Ó, eu tô muito lagado Isso tá aparecendo sabe o que? Uhum Choro Ah, velho Eu tô muito doente Zora Hoje não é minha vez É minha vez hoje? É Pela segunda vez é minha vez? Meu Deus Olha a minha voz Eu acho que tá dificultando muito as coisas pra mim No começo tava mais fácil É, Matheus inteiro Esses parkour aqui eu não conheço Eu tenho Você acha que eu fico entrando no mapa pra treinar? Eu não sei É Eu posso ter feito isso Ah, droga Matheus, sério mesmo? Mano, juro Você terminou? Não, velho Ainda não Você tá caindo muito? Não Não Tô Eu vou esperar 10 segundos Não, não Não espera Pode 10 Para de esperar e vai logo A galera tá reclamando já 7 Para de esperar e vai logo 5 4 Nossa, tá me zoando, velho Olha lá, velho Eu não gosto disso Tá me zoando Chegando, ó Chegou Tá me zoando Salve, Matheus Monteiro Empatão agora, hein Ah, velho Olha, tá de zoeira com a minha cara, mano Óbvio que eu tô dizendo com a tua cara Ainda vou na frente Que vergonha, velho É um burroca no parkour, mesmo Ai, me humilha mesmo Meu Deus, tem que ir pra lá, velho Hã? Uh Chora pra mim, vai, Matheus Ah, fica humilhando aí Cala a boca Ah, não Cai Fica humilhando Eu caí, Matheus É? Uh Ah, caí também, igual bosta Ê, Matheus Monteiro, bostinha Porque se caiu, daí eu fiquei com dó Ah, tá Tá bom, Matheus É, pra quê? Porque você ia estar na vantagem E o choro, tá livre? Tá, tá livre Tá livre Calma Oi, tá solteiro Como que acontece? Descarnaval Pera aí Galera, vocês gostam de carnaval? Você gosta de carnaval, Matheus? Não Nossa, Matheus, já foi melhor, hein? Eu não gosto de nada Eu vou fazer um vídeo dançando no carnaval Juro Eu também vou Vou fazer um vídeo dançando no carnaval Ah, boa Vamos fazer Ó Vai chamar Bibi dançando no carnaval Já alcancei Que boa Você não vai, Matheus Você esquece Já tá Já tá ganha Já tá ganha? Já tá ganha Ah, véio O meu carinha não tá pulando Isso tá aparecendo sabe o quê? Sabe o quê? Não, não sei Mas o meu carinha não tá pulando É Agora tá bugando a tecla espaço Espaço É, ó lá, ó Tá bugando espaço Espaço Matheus, eu acho que eu tô chegando, hein? Ah, não, para Eu acho que eu tô chegando, hein? Ah, não tá, não tá Tio Ó Ó, ó O tempo tá rolando ainda Mais 20 segundos pro Matheus, vai Parou 20 Parou 19 Parou Você já chegou? 18 Não 17 16 Parou de me zoar 15 15 18 Parou 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 Continua 12 Faz 11 10 9 8 Olha lá, você tá me apressando 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 Agora eu posso continuar, Atheus Que merda, véi E mesmo assim ele não vai ganhar Porque Mano, eu vou Eu juro que eu vou fazer isso Ah, caí de novo Olha, e ela ainda me alcançou Ah, Bibi, para, véi É só pra zoar mesmo, Matheus Pra mostrar que eu sou rainha no parkour também Sou rainha do Skywars Mentira, galera, eu tô brincando Tá brincando o que? Eu falo brincando que eu sou rainha do Skywars E a galera começa Oh, sua babaca Você não é rainha do Skywars Fulano de tal é melhor que você O Matheus Monteiro é um cocôzão Juro que eu falo isso, cara Ah, normal, é a vida, né? Mano, você tá na minha frente, Matheus Monteiro? Ah, eu caí de novo Meu Deus, você caiu no último pulo, velho Eu caí de novo Mano, eu vou batendo, Matheus, juro É porque tá bugando o meu sprint Não tá não, Matheus Isso daí é choro Não é Isso daí é o choro que todo mundo tem Não é, porque tá bugando mesmo Olha, ele tá vindo Ele tá vindo achando que eu ia Para de ficar olhando Vai embora Tchau, Monteirinho Chorro, vai embora Ora Meu Deus, onde que é? Aqui 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 Matheus Ah tá, entendi Matheus é muito ruim, cara Ele demora três anos Ah, cala a boca Caiu que nem um cocôzão Caiu que nem um Matheus Hã? Na sua frente Eu acho que eu ganhei Ganhou? Ganhei Você vacilou? Ganhou, não Tá vendo? Isso que dá ficar aí de zoeira Ganhou, não, Matheus Tô atrás de você Despejando, achando que é pá Ganhou, não, Matheus Que não sei o quê Ganhou, não, Matheus Ganhei Ah, eu tava Não era aqui que era pra pular? Eu achei que já era o final aqui Não, eu tenho que subir mais, amiga Mentira! Mano, eu pulei achando que era o final Ah, mano, se eu morrer, juro que eu nunca mais jogo isso aqui Se eu não ganhar no Matheus, juro que eu nunca mais jogo isso aqui Não, sendo que eu também tô quase caindo aqui, velho Meu Deus, isso aqui é complicado, mano Tá escalando um prédio aqui, velho Eu tô correndo, tá ligado pra chegar você E eu tô errando que nem um cocô, velho Eu tô pulando igual um merda Eu te espero no último, relaxa Não, vai esperar não Não, eu vou, porque você me esperou Não, não, vai esperar não Não quero Não quero, não quero, não quero Eu vou esperar Nossa, velho Olha isso, eu tô subindo demais, velho Sou muito parkureiro Meu Deus Tô me sentindo o mano dos parkour, sério Olha isso, velho Nossa Tem mais ainda Ô, louco, nunca acaba Tem que subir mais ainda? Não Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara, na moral Tem que subir muito, bebê Muito Ah, mano, eu vou parar de isolar o Matheus, juro Tem que subir muito agora Lascou, lascou, lascou Só digo isso, lascou Sério isso? Uhum Lascou, mano Mano, eu tô bem triste, sério, velho Eu tô caindo que nem um cocô E o Matheus Mateiro já tá lá na frente Matheus o quê? Matheus Monteiro Você não falou isso, não? Mateiro, eu falei isso Ah, mano, 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 mano Eu não desgravei Ai, isolado Eu tô isolado aqui Não tá entendendo Eu tô isolado do mundo Eu tô aqui com você, relaxa Estou isolada do mundo Relaxa, eu tô aqui, ó Viu? Stage Meu Deus Meu Deus, velho Agora é minha vez De brilhar Olha esse espartum, velho Mano do céu Já tá na outra fase? Já Não tá, não Tô Não tá? Ai, caraca Tô prevendo o futuro Tô sim Não tá, não Eu tô vendo Eu tô na outra fase Tô no outro estágio Pra onde que eu vou agora? Nem lembro Mano, eu tô subindo muito Sério, eu tô indo pra lua Nem mais pra onde que eu vou, mano Galera, eu tô indo pra lua Eita, agora cai no buraco Ah! Pra onde que eu vou, velho? Estágio 10 de 13 Não sei mais nada da minha vida Tá, 10 de 13 já, mano Sério? Uhum Sério, e é muito grande isso aqui Nunca acaba, é infinito Pera Pera, pera Pô, tá mandando eu pular pra frente Tipo, o rei Minha vez de brilhar, mano Minha vez de brilhar? Brilha, brilha E estrela Ah, velho, cai Isso aqui é estrelinha, Matheus Eu sei disso Droga Você me falou um dia É, eu não ligo com meus inscritos Não sei o que Ah, cala a boca, nem vem Eu fiquei tipo, não, nada a ver, velho Meus inscritos são tudo pra mim Pra você não é ninguém Então tá bom, Matheus Eu vou falar pra eles Mano, para de falar isso Que doido E a galera Não acredita, mano É mentira, é mentira Nossa, e quando eu falei isso, mano? Nunca Tá bom Ah, meu Deus, que lindo Brincadeirinha, tá, Matheus? Não Agora eu tô triste A galera acha que é verdade, ô Fica falando aí I'm gonna crack, 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 crack Cala a boca Cala a boca Matheus Cala a boca Tá vendo Vamos cantar a musiquinha do Some way Dumb ways to die Do quê? Não Ah lá, eu fiz o parkour errado, velho Você entrou Ah lá, me alcançou Não gostei, não gostei Já tinha Mentira Você tá de sacanagem Mentira Eu já alcancei, Matheus Você me passou, velho Ah lá, agora eu tô caindo Você sabe quantas vezes eu tive que refazer aquele parkour? É, você sabe quantas vezes eu fiz esse também? Esse daqui é tranquilo, Matheus Não é É assim, Matheus? Não é Meu Deus, o Matheus vai perder pra mim Para Um finalzinho ali que é mó difícil Ah é? É sim Quer apostar que eu paguei de primeira? Não Não Quer apostar que eu paguei de primeira? Cai, 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 cai Não, eu vou cair, Matheus Para, não adianta jogar macumba Caiu Ah lá, 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 lá Escorregou, escorregou, escorregou Não, escorreguei Escorregou, ah lá Não adianta, Matheus Ah lá, 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 escorregou Não, escorreguei Não, escorregou Tô passando de boa, Matheus Escorregou Sem preocupações Eu vi vocês Era esse o finalzinho que você tava achando difícil? Não Você tá de sacanagem com a minha cara É nenhum, eu tava Pera, onde que eu tenho que ir? Ah tá, é pra cá Passou tudo? Não sei se eu tô no final Não, o tempo tá rolando ainda É Olha Gran finale, tô no gran finale Meu Deus Pera, 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 pera Gran finale é difícil, Matheus Puxa o freio aí, puxa o freio aí Não, eu tô puxando freio nenhum Tô indo Pera aí, eu tô na cola Não Meu Deus, véi Não A mina é minta Fala sério, Matheus A mina é ou não é minta? Calma aí, calma aí Olha aqui, olha aqui Aqui, aqui, aqui Também tem aqui Aí eu venho pra cá Meu Deus O que que é isso? Tem que pular pra lá? É, Matheus Monteiro Tá, segue as placas aqui, ó Aqui Nossa senhora, Bibi Calma aí Matheus, é muito lerdo, véi Isso que é o duro, tá ligado? Ah, caí, mano A Bibi A Mita A Bibi A Mito Eu não gosto Desse bagulho de escada É mó chato Mano Pera aí Você caiu Não caiu não Caiu que eu ouvi o barulho Tá Aqui, beleza Tô dizendo que eu ouvi o barulho Ó o gran finale chegando Sério, você tá passando? Sim Você não caiu? Não caí Ah, por que você não cai? Ah, velho Meu bagulho tá bugando Não, não, não Não gostei Não gostei, sério Eu não sei snicar, velho Você não sabe o que? Eu não sei fazer o que eles estão pedindo aqui Hum Hum Amor, não sei fazer isso aqui não O que que é snick, velho? É a hora de eu te alcançar Mãe Ai meu Deus Mãe, me ajuda, mãe Ah não, pulei Mano, eu não sei fazer isso aqui não Sabe fazer o que? Snick Vamos ver nas opções do Minecraft O que é snick? Opções Controles Snick, velho Acho que é esgueirar Snick, mano Pula ali e já era Ah, acho que é isso aqui Acho que é esses dois aqui Não dá, Matheus Eu acho que dá, eu já fiz Mentira Você sabe usar a tecla snick? Não existe tecla snick Snick Is-ne-a-que Is-ne-a-que? Sim É cobra, não é? Não Vou colocar até no idioma certo aqui, ó Idioma Ai, ai Colocar espanhol Calma aí Tô chegando, velho Cadê o inglês, velho? Tô chegando Englês Cadê o inglês? Ô, mas você tá ligado que o mapa é japonês, né? Inglês É isso aqui, ó Cheguei 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 Cheguei, baby Não, não chegou, não O que você não consegue passar? Quero saber o que é snick É left shift, velho Pera aí, mano Tem que grudar ali, velho Consegui Moleque, eu sou Mita Mitei Mitei Vai ficar meia hora pra passar isso aí Não vou, não Moleque, eu sou Mita Mano Mita Que isso aqui Na moral, na moral, na moral Agora eu sou Agora eu sou a Mita do Skylars Do Skylars Do Parkour Porque eu sou deusa do Skylars e Mita do Parkour Não Não tem como, não tem como, velho Não tem como você vai beijar meu pé quando você me vê na XMA Mano A mina é Mita demais Eu troquei a linguagem do Minecraft Fui nos controles pra ver que tecla era Sneak Sneak Pra ver o que era sneak Ganhei Não ganhou não, não ganhou não Ganhei Não ganhou não Não ganhou não Vai perder bem no final Ganhei Quero nem saber Quero nem saber Caraca, esse vídeo já tá com 20 minutos, mano Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que se esqueçam Lembrando que é tudo uma brincadeira, tá? Eu não sou, tipo Ah, se eu sou boa no Parkour Vai você Falar se eu sou boa ou não Eu não vou ficar falando Mas Zoeira Eu sou melhor que o Matheus Ah, você é melhor em tudo Mentira, tudo não Sou sim Não Brincadeira Mas é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Se inscrevam no canal do Matheus que vai estar na descrição Me sigam em todas as redes sociais que vão estar na descrição também E é isso aí Deixa o like, favorito Se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E... Valeu